Para tudo galera! O tão aguardado Coringa 2 lançou o seu primeiro trailer cheio de detalhes. E você sabia que Delirio A2 é um transtorno real? E se liga nessa série sinistra! Série Parasita, surpreendeu a todos conquistando boa aprovação, e muitos fãs ao redor do mundo? Vem comigo que vou te mostrar cada detalhe. Esmaga logo no like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora lá! Desde que Coringa conquistou 2 estatuetas de ouro no Oscar 2020, incluindo uma vitória para Joaquin Phoenix como melhor ator da temporada, o público anseia pela sequência dessa história cheia de insanidade. Após o anúncio de Lady Gaga como Arlequina, então, foi apenas uma adição responsável pelo aumento exponencial das expectativas. Durante um painel da Warner Bros., o primeiro trailer de Coringa 2 Delirio A2, foi divulgado pelo estúdio. O registro confirma as expectativas musicais sobre o projeto, além de mostrar o caos visto no projeto original ganhar novas proporções com a dupla de artistas. A prévia começa introduzindo detalhes da vivência de Arthur na cadeia, com o contraste já visto antes entre seu humor sádico, e uma melancolia angustiante. Parte importante desta sequência, o poder da música é exaltado a todo instante, e gradualmente o trailer passa a mostrar do encontro entre Coringa e Arlequina. Do momento em que se conhecem apagados e descaracterizados, até sequências catárticas em que eles passam a dominar Gotham City em diferentes frentes, sempre guiados, aparentemente por um espetáculo de violência. Em Coringa 2 acompanhamos a sequência do longa sobre Arthur, que trabalhava como palhaço para uma agência de talentos, e precisou lidar desde sempre com seus problemas mentais. Vindo de uma origem familiar complicada, sua personalidade nada convencional o fez ser demitido do emprego, e, numa reação a essa e tantas outras infelicidades em sua vida, ele assumiu uma postura violenta, e se tornou Coringa. Sob a direção de Todd Phillips mais uma vez, a narrativa se passa depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ser iniciado o movimento popular contra a elite de Gotham City, Revolução Esta, que teve o Coringa como seu maior representante. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que realmente significa Delírio A2? Muitos recorreram às buscas da internet para descobrir o significado do nome do filme. Delírio A2 é um transtorno mental idêntico ou semelhante que afeta duas ou mais pessoas, geralmente membros de uma família próxima. Esse transtorno faz com que vários sintomas mentais, particularmente delírios paranoicos, sejam transmitidos de uma pessoa para outra, ou mais pessoas com quem o aparente instigador está intimamente associado de alguma forma, de modo que ele ou ela, passa a compartilhar os mesmos sentimentos e ideias delirantes. Por definição, a sugestão possibilita a credibilidade e a aceitação de uma ideia concebida erroneamente. Tal mecanismo gera uma realidade interna muito especial, cujo âmbito só existe incerteza e medo. Devido à sugestão, algo pode ou não ser verdade, e se for verdade, talvez seja vital ou letal para o sujeito, dependendo de como ele o imagina. Tal condição pode levar o indivíduo a se mover no limite entre a vida e a morte, daí o seu tremendo poder, e a sua potência avassaladora. Em geral, o transtorno costuma estar associado a comportamentos criminosos. Galera, é muito sério isso. Tenho certeza que você vai assistir Coringa 2 com outra perspectiva. O hype cresce ainda mais pelo risco tomado. O estúdio gastou um alto valor no projeto, já que ele tem um orçamento até três vezes maior do que o primeiro filme. Enquanto Coringa teve um custo entre 50 e 70 milhões de dólares, e o excelente retorno de mais de um bilhão de dólares, Delírio A2 teve aproximadamente 200 milhões em custos de produção. Entretanto, o que o estúdio não contava é que o material promocional tem dado o que falar na Europa, mais especificamente na França. Como você pode ver agora, o pôster original do filme inclui o personagem de Joaquim Fênix com um cigarro na mão, mas na terra dos croissants e da Torre Eiffel, a imagem foi curiosamente censurada, preste atenção na mão do personagem. Para quem não sabe, a retirada do cigarro da mão do Coringa não foi um mero capricho da Warner, mas sim, o cumprimento de uma lei. Para combater o tabagismo, a legislação francesa proíbe qualquer propaganda ou publicidade direta ou indireta a favor do tabaco exceto em cartazes de tabacarias, e sob certas condições. Assim o Coringa, príncipe do crime por excelência, foi obrigado a seguir as normas, uma tragédia para este agente do caos. No mundo do cinema, é numerosa lista de cartazes censurados na França. Agora vamos para essa série que tem sacudido a internet por ser ao mesmo tempo bizarra e maneira. Na vasta paisagem do entretenimento digital, poucas séries conseguiram capturar a imaginação do público como Parasite, The Grey. Esta saga, originada pelo mangá, iniciada nos anos 80 e concluída nos anos 90, continua a ser uma das mais duradouras e influentes da cultura pop asiática, com sua narrativa complexa e cheia de reviravoltas, que explora temas profundos como identidade e moralidade, e o conflito entre o homem e a natureza. Eu vou chamar a partir de agora de Parasita, ok? Então, a série Parasita transcende fronteiras culturais para se tornar uma experiência universalmente cativante. A jornada de Parasita começou nas páginas do mangá, onde os leitores foram apresentados ao mundo sombrio e misterioso dos parasitas alienígenas que invadem a Terra. A saga acompanha a vida de Shinichi Izumi, um jovem colegial cuja vida é virada de cabeça para baixo quando ele é infectado por um desses parasitas. O que se segue é uma luta desesperada pela sobrevivência. Enquanto Shinichi luta para manter sua humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela presença sinistra dos alienígenas, a popularidade do mangá rapidamente se espalhou para outras formas de mídia, e a obra foi adaptada em várias ocasiões ao longo dos anos. O anime Parasita, lançado entre 2014 e 2015, trouxe a história para a tela pequena com uma animação de alta qualidade e uma narrativa fiel ao material original. Além disso, dois filmes live-action foram lançados durante o mesmo período, atraindo tanto os fãs de longa data quanto os recém-chegados para o universo sombrio e envolvente. No entanto, a saga ganhou uma nova vida e uma nova perspectiva com a chegada da série na Netflix. Produzida pela gigante do streaming, esta nova versão da história marca uma mudança significativa, não apenas na ambientação e no elenco, mas também na abordagem narrativa. Sob a direção talentosa de um renomado diretor sul-coreano, conhecido por seu trabalho em filmes como Invasão Zumbi e Profecia do Inferno, Parasita adota uma abordagem mais ousada e imaginativa em relação ao material original. Em entrevista, diretor revelou que sua série não busca apenas adaptar fielmente a obra original, mas sim expandir e reimaginar sua narrativa em novas e emocionantes direções. Com um elenco recheado de talentos, a série mergulha ainda mais fundo nesse universo sombrio, explorando não apenas os aspectos sobrenaturais da história, mas também os dilemas morais e as lutas pessoais dos personagens. Uma das mudanças mais marcantes em relação à obra original é a troca do gênero do protagonista, com uma jovem assumindo o papel principal, que se vê envolvida em uma relação simbiótica com seu parasita extraterrestre. Esta mudança não só adiciona uma nova camada de complexidade à narrativa, mas também reflete uma abordagem mais inclusiva e diversificada por parte dos criadores da série. Além disso, a série introduz novos elementos à história, como uma força-tarefa policial encarregada de caçar os parasitas pelo país, que adiciona uma subtrama e uma nova dimensão ao universo de parasita, explorando o impacto dos parasitas na sociedade humana e as complexidades da luta contra uma ameaça alienígena desconhecida. Todas essas mudanças, assegura o diretor, vêm de um lugar de profundo respeito e admiração pela obra original. Ele descreve Parasita como uma espécie de série primordial para os fãs do gênero, e vê sua série como uma oportunidade de expandir e reimaginar essa história icônica para uma nova geração de espectadores. Com a primeira temporada já disponível para streaming na Netflix, Parasita promete cativar novos públicos enquanto continua a encantar os fãs de longa data com sua visão ousada e envolvente. Prepare-se para se perder nas profundezas sinistras de Parasita. Ajude o canal a crescer se inscrevendo no canal, dando seu like e compartilhando o vídeo. Obrigado.